Então, o emergencial de agorinha foi o entupimento do vaso, fui lá para desentupir. Tendo a ferramenta certo, desentope rapidinho. Dá uma olhadinha aí como eu desentupi. Se você gostou, assina o canal que vai ter mais utilidades públicas aí para vocês, ok? Obrigadão! É, mas se tiver um papelzinho aí, dá não. Bom, Tinha. Eu disse que tinha já, que eu ia falar ali, Tinha. Com certeza?